Olha na capital agora, alô Cunhabá, alô Varja Grande, obrigado pelo carinho, a polícia, estou numa central de distribuição de drogas, existe isso, René, claro que existe. No local foram apreendidos 161 tabletes da erva do satanás de maconha, 7 quilos de cocaína e 245 porções de skank. Além de vários cadernos com anotações da comercialização das drogas, os detalhes agora com ela, Angélica Gomes, na tela do Cadeia Roda. A força tática aqui da capital Mato Grossense derrubou um laboratório de drogas, o local funcionava também como um centro de distribuição de entorpecentes, um suspeito foi preso. A ocorrência foi registrada nas proximidades do bairro Jonas Pinheiro. O que chama a atenção é a grande quantidade de cada material. Aqui tem 161 tabletes de maconha, cada tablete deste pesa aproximadamente 1 quilo, além disso, pedaços menores. Aqui, a pasta base, a cocaína, de acordo com ele, mais ou menos 18 mil, ele compra por 18 mil, mas revende por um valor muito maior. A cocaína pura, aqui 42 gramas. Os saquinhos que são utilizados aí para fazer o embalo, para revenda, além disso, a pasta base também, os pedaços grandes da pasta base, cocaína, pacotes grandes da cocaína. Você fabrica e fornece para o traficante na ponta. Tem passagens criminais, né? A sua casa ali é utilizada como laboratório? Como que funciona ali? O entorpecente, a residência onde estava enterrado a droga, é ali que o pessoal vai buscar a droga ou você entrega na casa da pessoa? Como que funciona o esquema? A equipe de Força Tática, em patrulhamento pelo Jonas Pinheiro, conseguiu fazer a abordagem do cidadão lá com uma certa quantidade de entorpecente. E na entrevista, foi visto lá que ele é um grande distribuidor, que foi preso uma certa quantidade expressiva com ele. Durante a entrevista, ele falou alguns possíveis locais onde estava escondido o restante da droga. Separamos as equipes e deslocamos para os locais possíveis onde estaria a droga. Chegamos lá, conseguimos encontrar todo esse entorpecente que foi localizado aí. E as balanças aí é um brinde, né? Você vê que ele vê um grande comerciante, aí as pessoas que pegam a droga com ele lá já ganham a balança de precisão, né? Porque a quantia que ele distribuiu é bastante e já certas pessoas que já compram com ele já ganham a balança de precisão. Tem alguns materiais aí que eu não sei explicar o que isso é, que eu sei que é para fazer o refino da droga. Que ele ia fazer o refino dessa droga com cada distribuição lá no apartamento. Aí ele lá realmente refinava. Tem uma ampola de remédio, medicações lá que ele misturava junto, uns granulados que ele misturava, tudo para fazer o refino e aumentar o número da droga. Ele tem passagens criminais? Sim, ele tem apenas uma passagem por porte ilegal de arma de fogo. Já tem um valor estimado de qual prejuízo ao crime organizado, sargento? Vai em torno, mais ou menos, uns 200 mil reais em droga. A equipe da Força Tática está registrando o boletim de ocorrência contra o suspeito. Mais um comércio de distribuição e fabricação de drogas aqui em Varzegrande, desta vez pela equipe da Força Tática. As imagens são de Evaldo Santos, apoio técnico de Luiz Carlos, Angélica Gomes, para o Cadeia Nenis. Muito obrigado, Angélica. Obrigado pelas informações. Olha, cerca de 155 tabletes de maconha estavam enterrados em um terreno às margens do contorno leste. Isso em um apartamento localizado no bairro Boa Esperança. Os militares encontraram aí diversas balanças de precisão, como você vira prêmio. Você compra comigo e leva balança. Está de brincadeira. Porções de cocaína, skank e materiais para a embalagem e comercialização das drogas. Parabéns, mais um grande baque no tráfico. Olha aí a balancinha aí, ó. Leve 2 quilos e ganha uma balança de precisão. É impressionante, né, velho? É a central de distribuição. CDD, Centro de Distribuição das Drogas. É impressionante. Vem comigo.